Olá, tudo bem? Estou aqui para essa segunda playlist de aulas que eu estou realizando. Não vou parar de rudimentos, podem ficar sossegados, vai ser só um tempinho para eu falar de assuntos aqui que me cobraram, me perguntaram, porque eu não entrava nesse tipo de assunto, uma vez que para tocar rudimentos eu tenho que estar com a minha técnica em ordem e tudo mais. Então deixa eu só pegar aqui pessoal, que eu tento lembrar de tudo, mas acabo esquecendo de alguma coisa. Deixa eu só pegar a estante aqui com as partes. Bom, então eu vou falar de técnica de mão, é uma coisa que gera muita dúvida, às vezes até em mim gera essa dúvida, quando eu vou tocar, eu me pergunto se eu estou pegando certo na baqueta, como que está. E assim, eu falo de três coisas muito importantes quando você fala de como pegar corretamente na baqueta. Primeiro ponto, o lugar que eu coloco ela na minha mão, o lugar que eu pego na baqueta, certo? E o ângulo do meu braço. São três coisas que eu considero muito importantes. O lugar que eu coloco a baqueta nas minhas mãos. Vamos lá. Eu tenho aqui nas minhas mãos, você também, os dedos, os cinco dedos. Vou falar do dedo indicador e do dedo polegar. O dedo indicador, ele tem as dobras aqui, que são as falanges que dobram e tem o lugar certo para eu colocar a baqueta aqui. Então, entre a primeira e segunda falange, aqui, nessa primeira dobra da baqueta, sem a baqueta ainda, vamos colocar o dedo indicador aqui. Então, eu coloco o dedo indicador, a digital do dedo indicador e aqui é o que uns chamam de pinça, né? Eu falo que esse é o primeiro ponto de articulação. O primeiro ponto que eu tenho que colocar a baqueta aqui e conseguir movimentar ela pelo menos. Não que eu vá tocar com esses dois dedos o tempo todo. Vou precisar dos outros, mas aqui eu já tenho que conseguir tocar alguma coisa, certo? Vamos lá, então. Agora, o lugar da baqueta, pessoal. O lugar da baqueta, a gente fala assim, ah, vamos dividir a baqueta imaginariamente em três partes e vamos pegar entre o primeiro e segundo terço. Eu tenho alunos, assim, que são radicais, eles pegam uma fita métrica, medem a baqueta, né? Uma baqueta tem mais ou menos 40 centímetros e ele coloca ali, né? Ali, exatamente ali no 13, alguma coisa, ele coloca ali o número para ele colocar, coloca uma marcação, né? Eu tenho usado essas borrachas aqui, então eu não... Aqui eu já sei mais ou menos de cabeça, né? E tem algumas coisas aí. Então, entre primeiro e segundo terço, eu coloco aí, do jeito que eu falei, o dedo, polegar indicador, nesse lugar que eu falei do indicador, tá? E polegar, digital do polegar aqui. Aqui eu já costumo dizer que eu já tenho que conseguir tocar alguma coisa, eu já tenho que conseguir movimentar a baqueta, quando eu tô com ela desse jeito nas mãos, certo? O que eu vou fazer agora? Os demais dedos vão me ajudar a executar o toque. Lembrando que esse é o primeiro ponto de articulação que eu costumo dizer, né? Que você faz Ghost Note só usando isso aqui. Quando você toca toque contínuo, você acaba usando os demais dedos assim, dessa forma, tá? E quando você precisar de... Você também pode tocar a baqueta movimentando só o pulso, tá? Então, tem gente que toca assim mais com o pulso. Eu acostumei a usar os dedos, né? Polegar de indicador e os demais aqui, certo? Então, beleza. O ângulo do braço é uma coisa muito importante, tá? A baqueta é importante, ela tá próxima uma da outra, assim, mais ou menos um dedo, né? Um polegar de distância uma ponta da outra e eu colocar aqui, ela em cima da borracha. Então, meu braço tá nesse ângulo aqui, que eu não sei precisar se é 45, quantos graus são, mas como que eu faço isso? Eu solto o braço aqui, levanto a baqueta, posiciono aqui, né? Dessa forma, no meio do... Tô com um pad aqui de borracha, né? No meio e toco. Certo? Vou falar também, por exemplo, então meu braço fica nesse ângulo, se eu precisar de mais, por exemplo, se eu precisar de ângulo pra levantar o braço pra tocar, certo? Aí tem a técnica Moller, né? Que você pode levantar, usar o antebraço, o peso do antebraço pra tocar e até do braço conforme o movimento que você for fazer, certo? Pra quem quer conhecer técnica Moller, galera, eu recomendo o livro do César Aldi, que é um grande baterista do Rio Grande do Sul, ele fez um livro falando sobre técnica Moller, né? Na verdade, ele explica os movimentos, full, down, top, up, e ele fala sobre técnica Moller no livro dele. É em português, então, vale a pena você procurar esse livro, ele é muito bom, eu estudei ele, tá? Tenho ele e recomendo, ok? Vamos lá. Quais exercícios eu vou praticar pra tá com a técnica, assim, bacana, pra eu observar a minha técnica, pra eu tá com ela bem legal, assim, pra poder observar se eu estou tocando certo, se a posição do braço tá certo, tudo mais. Eu recomendo o toque paralelo. O toque paralelo, eu estudei ele no método de caixa do professor Ney Rosauro, tá? É um professor brasileiro que mora na França e tal, então ele fez esse livro de caixa. Eu peguei, estudei por lá e é muito bom, tá? Se você quiser também, tá aí uma dica aí pro livro do professor César, aliás, Ney Rosauro, tá? Então, o que é o toque paralelo? Ele consiste em eu tocar igual com as duas mãos, assim, deixa eu ligar o metrônomo aqui, galera, vou colocar o metrônomo em 100. Vou tocar semínimas e depois eu vou aumentando, ó, semínima. Agora vou tocar colcheias desse andamento sem. Isso. Então, aqui eu já toquei aqui, né? Já toquei duas notas. Se eu alternar tocando colcheias, não sei, eu vou tá tocando sem colcheias aqui no andamento 100, ó. Vou alternar. Lembrando que pra voltar aqui, né? Eu tô rápido, né? A primeira nota da volta do paralelo, ela pode ser simples, você dobra a partir da segunda, você junta elas a partir da segunda, assim. Vamos, digamos, se você estivesse tocando um pouquinho mais rápido, né? Vamos colocar aqui em 130, né? Vamos ver, ó. Eu vou mostrar como que é voltando com uma só, tá? Vou começar paralelo, depois vou alternar usando só a primeira, só a direita, no início do exercício. Lembrando, pessoal, que tipo, assim, a baqueta, né? Eu via uma aula do professor Jard Falk no YouTube, onde ele fala que pra saber se a baqueta tá certa na mão, ele fala que uma outra baqueta tem que caber aqui por baixo dela, confortavelmente, tá? Então, se eu seguro aqui entre a primeira e a segunda falange, né? Eu vou ter um espaço aqui na mão pra caber um outro par de baqueta, isso é legal, tá? Então, é uma forma aí de você ver, tal, ver se não tá com a mão muito fechada, assim, né? Muito apertada, a baqueta não vai passar. Ou se ela tiver aqui, por exemplo, entre a segunda e terceira falange, que é um lugar que não dá pra tocar, a baqueta não articula, tal, não mexe, a baqueta também não vai passar, certo? Então, quando ela tá aqui nessa posição, entre primeiro e segundo falange indicador, eu passo a baqueta aqui e ela tem espaço livre nas duas mãos, certo? Então, eu coloco aqui também na esquerda, né? Ela tem espaço pra passar, tá? Então, é importante. Bom, o toque paralelo, eu costumo dizer que ele é um toque, ele é um rudimento de manutenção. Quando eu faço ele, eu observo se a minha mão tá certa, né? Se eu tô no ângulo certo aqui, se eu tô a uma distância considerada aqui, entre uma baqueta e outra, né? Pra não acontecer de uma tocar na outra, né? E é isso. Então, por exemplo, aqui, nesse exercício, eu vejo o quê? Eu chamo que é um rudimento de manutenção, que eu olho se tá tudo beleza, né? Se tá tudo ok. Eu observo a igualdade das mãos, geralmente, uns reclamam da esquerda, falam que a esquerda é um pouco diferente da direita, que é um pouco mais difícil tocar com a esquerda. Eu, sinceramente, não tenho esse problema. Eu acabo fazendo... Tá certo? Se a direita é melhor, então, convém você se basear à esquerda, você espelhar na direita, certo? Pra espelhar aqui das mãos. Então, você tá vendo se as mãos estão iguais, né? Outra coisa importante é a altura da baqueta, né? Se eu tô tocando normal assim, ó, as duas baquetas devem estar na mesma altura e se eu estiver tocando mais alto, é importante que elas estejam também, certo? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Vou falar, então, vamos resumir aqui. Lugar que eu pego a baqueta na mão, lugar onde eu posiciono a baqueta na minha mão, onde eu pego na baqueta e ângulo do braço, do antebraço, quando eu vou tocar. Toque paralelo, alternando. Certo? Rudimento. Então, esse rudimento, eu costumo dizer que ele é um rudimento de manutenção. Então, nele eu vejo a igualdade das mãos, né? Se estão as duas iguais. E também vou espelhar a minha esquerda na direita, certo? Pessoal, eu não toco assim, tá? Eu comecei assim, parei, né? Porque eu não obtive resultado assim. Eu achava muito difícil, eu ia tocar virado, eu acertava muito o tambor, claro, né? Então, tipo, eu passei a tocar assim, né? Os professores antigamente se ensinavam assim, porque eles também aprendiam assim. Então, eu comecei assim e mudei depois, tá? Passei a tocar desse jeito aqui, que foi um, pra mim, foi um divisor de águas, né? Foi muito tempo tocando assim, errado, né? Eu não conseguia tocar ring trot, não conseguia fazer nada. Quando eu passei a pegar assim nas baquetas iguais, eu falei, cara, aqui é muito melhor, tá? Muito melhor, até porque a bateria é diferente de uma caixa, né? E quem toca assim também, pessoal, posiciona a bateria um pouco diferente. Você vê que a caixa fica um pouco de lado, um pouco pra frente, e tem bateria que vira até os tambores, né? Até o surdo fica virado daquele jeito pra essa técnica funcionar melhor, né? Então, eu como toco assim, tá tudo ok. Pessoal, na próxima aula, eu vou falar de técnica de bumbo. Eu vou falar como eu toco bumbo, certo? Como eu uso, as ideias que eu faço e tal. Depois eu vou falar também de sonoridade no instrumento, certo? Ring shot, toque com ponta de baqueta, pescoço, né? Ombro da baqueta e tudo mais, certo? Então, na próxima aula, eu vou falar de técnica de pedal de bumbo, ok? Como eu toco e o que você pode fazer pra melhorar o que você faz, certo? Ou até mesmo conhecer você que ainda não tem nenhuma direção, assim, não sabe como tocar no pedal de bumbo, ok? Então, é isso. Quero agradecer a sua atenção. Muito obrigado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, passe essa aula pra baterista que você conhece, de repente, possa se interessar pelo assunto. Na tela tá o telefone, o meu telefone pra você entrar em contato, caso você queira ter aula comigo online, ou eu moro em Bauru, dá pra ter aula aqui na minha sala de aula. E também, conforme a distância, eu consigo dar aula domicílio, tá? Não são todos, né? Porque, às vezes, depende da distância, né? O cara mora do outro lado da cidade e o tempo que eu levo pra chegar lá e depois, pra continuar dando aula, às vezes, não fica inviável pra mim e pro aluno, né? Então, mas é isso aí. Se alguém se interessar, a aula online é sossegada. Você dá onde você estiver, eu consigo te dar aula, beleza? Obrigado, então, pela sua atenção. Até a próxima aula, na qual eu vou falar de técnica de pedal de bumbo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho